A CIDADE NO BRASIL 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 Pará com a broma, cara. Pará com a broma. Negocinho, negocinho. Negocinho. Então, vai no banheiro agora, toma um papelzinho. Agora eu vou fazer uma cerimônia de fogo com Agni Rosa, onde vamos queimar todas as nossas falhas, nosso carma, nosso defeito. E vamos fazer uma dança aqui para a Shiva. Inclusive, nossa amiga aqui, o Paráid Akatshara, que já está aí, vai enquanto. Apaga a luz aí. Apaga a luz aí. Aí eu vou começar e depois a gente vai junto, tá? Shabbat Shabbat. Shabbat Shabbat. Amém. Amém.